Olá, a partir de agora você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente nesse mesmo horário. O programa de utilidade chega de segunda a sexta-feira, porque no sábado e no domingo a gente dá uma folguinha aqui para o pessoal, folga principalmente o apresentador, que é o sobrecarregado, não, não, estou brincando com vocês, sobrecarregados são os advogados, promotores, juízes que vêm aqui trabalhar conosco e responder as perguntas, os questionamentos de vocês. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário e eu logo, logo vou dizer para vocês quem é que estará aqui tratando de direito imobiliário. Primeiro eu quero dizer para vocês que as perguntas podem ser enviadas para os seguintes endereços, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail, qualquer um desses endereços, as perguntas vão chegar aqui e nós vamos tratar com o de respeito que elas merecem. hoje nós vamos tratar, eu já disse aqui e vou repetir, vamos tratar de direito imobiliário e eu tenho o prazer muito grande de receber aqui mais uma vez o doutor Daniel Escalona. Tudo bem, doutor Daniel? Tudo bem, Machado, tudo em ordem, graças a Deus. Mais uma vez, aproveitando esse espaço aqui que nos é concedido para resolver os problemas dos nossos telespectadores aí. Que bom, doutor Daniel Escalona é uma daquelas pessoas que sempre colocam a gente para cima, você entende? porque nem sempre a vida é tão fácil assim, mas o doutor Daniel é sempre otimista e isso para nós é muito bom. Doutor Daniel, a primeira pergunta que eu tenho aqui é a pergunta do Felipe, eu até vou colocar os óculos e o Felipe fez uma pergunta extremamente comprida, grande aqui e que eu já repassei para o doutor Daniel. Então, vamos lá, doutor Daniel, a primeira pergunta é a do Felipe. Muito bem, Felipe. O Felipe, primeiramente, Machado, agradecer a bondade do teu coração, não é? Não é tanto assim quanto o amigo fala, mas vamos lá. O Felipe questiona o programa sobre a questão da instalação de um posto de saúde, provavelmente um CAPS, um centro de assistência, ao lado da casa dele. E aí tem alguns requisitos ali que ele faz questionamento sobre o funcionamento, não é? Então, Felipe, assim, para te responder as tuas perguntas, que é sobre a obrigatoriedade de alguns critérios de segurança e de funcionamento dessas unidades. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria número 615, que estabelece os requisitos básicos para o funcionamento desse tipo de atividade. E ali, então, ele prevê as condições estruturais físicas do imóvel para o funcionamento desses postos de saúde. Então, o Felipe pode dar uma olhadinha lá nessa portaria, 615, do Ministério da Saúde, e ali está estabelecido os parâmetros legais para o funcionamento desse tipo de atividade. Não, é que não possa, tem que cumprir apenas o que determina a lei. Cumprir o que a portaria determina, não é que não possa. A pergunta agora é do Mário. Mário, sou fiador de um contrato de aluguel que não está sendo pago pelo locatário. O que fazer para não perder os meus bens? Pergunta ao Mário. O Mário, ele questiona sobre a possibilidade de exoneração da fiança, neste caso, de inadimplemento. Ao que consta, ele já tem conhecimento do inadimplemento, não se sabe se tem uma ação ou não, mas a exoneração, nestes casos, seu Mário, é um tanto difícil, a não ser que o locador concorde com a substituição da garantia. Neste caso, infelizmente, o amigo terá de honrar com o pagamento e depois buscar o ressarcimento do seu afiançado. A exoneração, nestes casos, após o inadimplemento, é um tanto difícil de se conseguir. A pergunta agora é de uma anônima, doutora. Financiei um imóvel junto a um banco, ainda quando trabalhava nessa instituição. A taxa concedida foi menor por ser funcionária. Trabalhei na instituição por 34 anos. Fui desligada, já aposentada. Após o desligamento, o banco alterou a taxa para cliente normal, onde minha prestação ficou muito elevada. Existe lei que prevê quebra dessa cláusula contratual? Pergunta anônima. Veja, Machado, essa é uma situação bastante interessante, porque é muito comum, enquanto o funcionário trabalha no banco, a pessoa trabalha no banco, ele ter condições vantajosas de financiamento. Agora, essa alteração na taxa, mesmo após o desligamento dela do banco, ela não pode ser feita de forma unilateral. Há de ter uma previsão legal, uma previsão contratual, não legal, contratual, prevendo esta possibilidade. Então, se não houver no contrato de financiamento dela nenhuma previsão de que, em caso de desligamento da instituição financeira, a taxa será alterada, nessa hipótese é ilegal a alteração. Agora, se houver previsão contratual, nós já temos decisões, inclusive no Tribunal Regional do Trabalho, onde um funcionário ingressou contra a instituição financeira, questionando exatamente o que a anônima traz aqui para a solução pelo programa. E o tribunal entendeu que, por haver cláusula expressa no contrato de financiamento, a taxa poderia ser alterada por ocasião do desligamento do funcionário. Então, é preciso analisar o contrato de financiamento. Se houver esta previsão, essa alteração pode ser operada independente de novo contrato. Se não houver, essa alteração só pode ser operada se ela concordar e, portanto, firmar um novo documento. A pergunta agora é a do João, que mora na cidade de Viamão. Trabalhei 40 anos em um sítio e, ao lado, tinha um sítio pequeno, onde sempre plantei roça e cuidei desse sítio ao mando de meu patrão. Hoje faz 15 anos que moro nesse sítio. Fiz casa, tenho luz, tudo no meu nome. Nunca apareceu o dono desse sítio. Gostaria de saber se hoje posso fazer uso campeão dessa terra. Ou sou eu, sou ouvinte do programa há muito tempo. Muito obrigado, Sr. João, aí de Viamão. Que bom que o senhor é nosso ouvinte. Nós somos seus fãs também. Doutor Daniel, e daí? Então, Sr. João, muito obrigado, primeiramente, pela audiência e ao programa. Seu João, assim, o senhor narra que o senhor cuida desse sítio amando do seu patrão. Portanto, é preciso ver qual é a condição do seu patrão perante essa propriedade, perante essa terra. Se essa terra, de fato, é dele, se é uma extensão da propriedade dele. Enfim, se não é, de fato, não pertence a ninguém ou se pertence a alguém que a abandonou. E aí, nessa hipótese, sim, o senhor poderia ter, com a anuência dele, por ser lindeiro, direito ao uso campeão. Mas é preciso apurar direitinho, porque o senhor diz que cuida dessa propriedade amando do patrão. Então, aparentemente, esse local é uma extensão da propriedade do seu patrão. Então, teríamos que avaliar isso com bastante parcimônia. Se não for dele, reconhecidamente, ele não opuser nenhuma resistência, porque a notificação dos lindeiros vai acontecer na ação de uso campeão. Se ele não oferecer nenhuma resistência a isso, naturalmente o senhor pode, sim, ingressar com a ação de uso campeão. Mesmo que esse sítio seja de propriedade de um desconhecido, ninguém sabe de quem é o sítio. Sim, pode ser. Uma vez identificado o proprietário, ele será notificado, será citado para responder à ação, ao pedido de uso campeão. Porque a ação de uso campeão pressupõe a posse, por determinados períodos, sem oposição, sem resistência. No momento em que ele ingressa com a ação de uso campeão, se há identificação de quem é o proprietário da terra, este proprietário será citado para responder. Se ele não opuser resistência, aí sim se opera o uso campeão. Caso contrário, se ele resistir, disser, não, a propriedade é minha, foi cedida, incomodado, ou coisa parecida, aí a coisa começa a complicar. Ele tem direito à ação de uso campeão? Sim, pode fazer. Mas é preciso identificar outros requisitos para ter sucesso ou não nesta ação. A dona Elisabeth quer saber o seguinte. Meu pai faleceu e deixou uma casa que ainda estava sendo paga. Quando ele faleceu, fomos ao DEMAB, onde foi comprada. Na época, ele assumiu um contrato para quitar ao final dos anos, que foi estipulado. Ou então, quitação, se caso um dos cônjuges falecesse. A mãe também assinou o contrato. Lá eles disseram que o pai trocou o contrato devido a não conseguir pagar o valor e diminuiu o valor da parcela. Porém, não quitaria a casa e sim ficaria em usufruto. Gostaria de saber se a minha mãe, que assinou o primeiro contrato, não teria que ter assinado também essa troca. Ela não assinou. Como fica agora e o que vale, doutor? Então, é preciso avaliar porque ele primeiro narra que foi feito um contrato de financiamento. Depois, ele diz que esse contrato foi alterado e sem a anuência da esposa, sem a anuência da mãe, no caso. E que o pai faleceu, então eles entendem que estaria pelo menos 50% do imóvel quitado. É o que subentende-se do enunciado da pergunta. Agora, é preciso entender porque nos contratos com o DEMAB, com o Departamento de Habitação, os contratos, eles são de vários tipos. E nós temos dentro destes tipos de contrato, uma figura de autorização, um termo de autorização provisória de uso. Se o contrato dele foi alterado de financiamento para termo de autorização de uso, neste caso, não há sucessão. Com a falta dele, este imóvel retorna ao patrimônio do DEMAB, para posteriormente ser alienado para outra pessoa. Então, é preciso entender qual é o contrato que ele manteve com o DEMAB, e se houve a alteração, e nesta alteração se houve a anuência dela. Pelo que ela diz, não houve a anuência. Teria havido essa alteração no contrato, sem a anuência dela, e aí nós temos que preservar a meia ação. Se foi um contrato de financiamento lá atrás, onde ela assinou, contribuiu para a aquisição daquele imóvel, ela tem direito a preservar a meia ação, ou seja, 50% deste imóvel para ela. Então, é preciso entender o contrato dela, porque, como eu disse, se for termo provisório, termo de autorização de uso provisório do imóvel, ela não tem direito a sucessão. Se for um contrato de financiamento, aí sim. Doutor Daniel Escalona, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo de o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. Estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Daniel Escalona, que está nos dando essa aula aqui sobre direito imobiliário. Então, vocês não esqueçam que o doutor Daniel Escalona está aqui respondendo aos questionamentos de vocês. E as perguntas podem ser enviadas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, chegam aqui as perguntas e nós passamos imediatamente para os advogados, porque aqui não fica nem uma pergunta sem resposta. Está bom? Então, está. Falando em DEMAB, o Dilamar Machado, que é meu irmão querido, falecido já, foi diretor do DEMAB. E hoje o André Machado, que é filho do Dilamar, também é diretor do DEMAB. Veja como é que são as coisas na vida, não é, doutor? Que bom que hoje estão todos bem. O Dilamar já partiu, nos deixou saudade apenas. E o André está aí trabalhando, eu não diria que feito um louco, mas o André trabalha bastante mesmo. Bastante, está fazendo um belo de um trabalho, não é, Machado? E este é o legado deixado aí pelo nosso saudoso Dilamar. Deixou aí na sucessão o André Machado, que é uma figura fantástica, desenvolvendo um trabalho magnífico aqui em Porto Alegre. Que bom. Que bom. A pergunta agora é de uma anônima. Minha irmã mora no terreno que herdamos. Os herdeiros acordaram o pagamento de aluguel. Como formalizar esse pagamento de aluguel? Pergunta anônima. Então, essa é uma questão bastante simples, não é? Felizmente, não é, Machado? No caso da nossa anônima, há consenso entre os herdeiros. O grande problema é quando um dos herdeiros ocupa o imóvel, acha que é 100% dele e não quer pagar o locativo para os demais, não é? Aí a coisa se complica. Mas, no caso deles, é bastante simples porque há consenso, o que é muito bom. Neste caso, basta procurar um profissional do direito, um advogado ou uma imobiliária, fazer um contratinho de locação, de locativos, onde a pessoa que está ocupando, o herdeiro que está ocupando, pagará aos demais respeitados, evidentemente, o quinhão de cada um. Então, vamos dizer que sejam três pessoas, um mora na residência, paga aluguel para os outros dois, vai pagar ali em torno de 66% do valor da avaliação de aluguel para os demais. Mas é bastante simples, basta formalizar a locação através de um advogado ou através de uma administradora imobiliária. A pergunta agora é do Luiz Henrique. Ele diz o seguinte, minha mãe tem 78 anos e aluga um prédio comercial, porém o inquilino não paga o aluguel. Há seis meses, ela pode cobrar e solicitar o despejo no Juizado Especial de Pequenas Causas, a fim de ser mais rápido e mais barato por não precisar de advogado? A lei do idoso oferece alguma vantagem para ela nesse assunto? Cobrança e despejo? Pergunta do Luiz Henrique. Vamos começar, então, pela pergunta em relação ao idoso. Ela tem, sim, uma tramitação preferencial do processo, justamente por ser idosa. Agora, ela não tem o direito de valer-se do Juizado Especial, porque o artigo 3º do Juizado Especial da Lei nº 9.099, embora estabeleça que o Juizado é competente para analisar esse tipo de ação, ele é muito claro, ele diz respeito ao imóvel para uso próprio. Então, subentende-se que a locação comercial não possa ser demandada no Juizado Especial. Ele fala também que é uma locação comercial, então, portanto, ela deveria recorrer à Justiça comum, com a tramitação preferencial em função do idoso, o processo é um pouco mais rápido, mas não tão célebre quanto o Juizado Especial. E também é um equívoco da parte dele, porque o Juizado Especial, ele só dispensa o advogado na audiência de conciliação. Não havendo consenso, o processo terá de ser instruído, como qualquer outro processo no Juizado comum, e ele vai necessitar igual de um advogado neste momento do processo. Então, se não houver consenso na primeira audiência, ainda que fosse possível, ele necessitaria de um advogado. Então, eu recomendo que ele entre, de fato, na Justiça comum, e é preciso também observar a limitação que o Juizado Especial tem de até 40 salários mínimos. É uma locação comercial, então, nós precisaríamos saber qual é o valor deste aluguel para saber se se encaixa também nisso. Mas a limitação do artigo 3º da Lei nº 9.099 fala em uso do imóvel próprio, para uso próprio. Então, a locação comercial não se aplicaria, neste caso, no Juizado Especial. Tem aqui a pergunta da Vera, doutor Daniel, e eu vou lhe fazer. Meu filho comprou um imóvel em leilão com um problema judicial que foi avisado pelo banco na época do leilão. Há cinco anos está na Justiça. Ocorre que ele comprou com o meu dinheiro e colocou no nome dele. Posso colocar esse processo do imóvel no meu nome? Haja vista que tenho outro filho com problema mental e quando eu morrer vai necessitar desse dinheiro. O imóvel está registrado em nome do filho que comprou em seu nome. Ele tem união estável e uma filha de quatro anos. ou preciso entrar na Justiça primeiro para passar a matrícula para o meu nome? Pergunta a Vera, doutor Daniel. Bem, dona Vera, o Código de Processo Civil, ele estabelece duas possibilidades de sucessão processual, que é mais ou menos o que a senhora está pretendendo. Ou seja, a sucessão facultativa e a sucessão obrigatória. A obrigatória é naqueles casos em que há o falecimento de uma das partes e aí necessariamente há a necessidade de substituir a parte. Então, essa se torna obrigatória. A facultativa, que é a pretensão que ela deseja, depende da concordância da outra parte. Portanto, dependerá da concordância do banco para que ela substitua. Concordância do filho, cedendo então os direitos nesta ação para ela, e do banco também, concordando que ela seja a responsável pelo processo. Então, não é uma situação assim, é muito simples, em que ela simplesmente troque o polo ativo da ação. Depende da condição. E também ela pode atuar neste processo, Machado, como assistente do filho, por interesse processual em função da sucessão. poderá pleitear a assistência neste processo. A pergunta agora é da dona Beatriz. Tinha um menino estável com o pai do meu filho. Ajudava no negócio dele e não recebia nada por isso. Há mais de dez anos, ele nos abandonou. Nos deixou em dificuldades todos esses anos. Mantive a casa sozinha, pagando água e luz no meu nome. Ele tinha outros imóveis e dividiu com outros filhos. Agora ele voltou. Eu estava trabalhando quando ele invadiu e disse que a casa onde moro e que era onde morávamos juntos, também era dele. Se eu entrar com o uso capião, terei o direito ou não? Pergunta a dona Beatriz. Dona Beatriz, não é o caso de ação de uso capião, até porque a senhora tem direito a parte desta propriedade. Eu diria até, pelo que a senhora narra na sua pergunta, a senhora adquiriu não só este imóvel, como também outros imóveis, durante a constância da união com o seu marido, durante o casamento. Portanto, a senhora teria direito não só neste imóvel, como também nos outros imóveis que foram adquiridos. Então, não é caso de ação de uso capião. Uma ação mais lá para o direito de família, Machado, mas ela tem direito, sim, a meia ação neste imóvel. Isso eu não tenho dúvida. Ela pode, ela vai querer, vai acabar ficando no nome dela? 50% do imóvel é garantido. Ela contribuiu, porque ela diz, inclusive, que ela participou dos negócios do marido durante um tempo, pelo qual eles adquiriram estas propriedades e que depois ele abandonou. Não se sabe nem como ele conseguiu vender os outros imóveis. Pois é. Mas este imóvel, ela tem efetivamente direito à meia ação e também teria direito sobre os outros que foram adquiridos. Então, não é caso de uso capião, não. Não há necessidade disso. A dona Luciana, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela pergunta o seguinte. O síndico decidiu, por conta própria, fechar contrato com a empresa de gás central e determinou que dentro de 45 dias, todos façam instalação e eliminação dos botijões de 13 quilos. alega que é lei do PPCI dos bombeiros de Porto Alegre e que todos são obrigados a se adequar por ordem dos bombeiros. Procede isso? Estamos sem tempo para recorrer, diz a dona Luciana. Então, existe uma lei complementar número 291 no município de Porto Alegre que regulamenta essas questões das centrais de gás. Então, se o prédio, lá no artigo 7º desta lei 291, desta lei complementar, estabelece que, se o prédio tiver mais do que 12 metros de altura, torna-se obrigatória a instalação de central de gás. Então, Machado, veja que o PPCI vai restringir, os bombeiros vão restringir a autorização do PPCI à regulamentação, à regularização desta situação. Existem duas hipóteses. Aquelas instalações denominadas residenciais, em que não pode haver mais do que dois botijões, e aquelas em que a lei obriga a central. É o caso, possivelmente, do prédio dela. Doutor Daniel Escalona, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito imobiliário. Conversei aqui com muito prazer com o doutor Daniel Escalona, que nos deu as respostas todas. Lembrando que amanhã eu estaria de volta, outra tarde, mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto